A polícia federal prendeu, na madrugada deste domingo, o coronel Bernardo Romão Correia Neto, quando ele desembarcou dos Estados Unidos no aeroporto de Brasília. Correia Neto é alvo de um mandado de prisão preventiva decretado pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. Outras três pessoas, incluindo o major do exército, já tinham sido detidas na mesma operação. O coronel, que está no batalhão da guarda presidencial, passou por audiência de custódia às 11 horas da manhã e continuou preso. O coronel é investigado por suposto envolvimento nos crimes de tentativa de golpe de Estado e de abolição do Estado Democrático de Direito. Nós não conseguimos contato com a defesa dele. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 29 de março de 2024, são 9 horas e 30 minutos. Quem é Bernardo Romão, militar que retornou ao Brasil e foi preso pela polícia federal? Um dos quatro alvos de mandados de prisão expedidos pelo Alexandre Moraes na operação Tempos Veritatis, em 8 de janeiro, é o coronel Bernardo Romão Correia Neto. Ele desembarcou no Brasil na madrugada do dia 11 de fevereiro e era um dos quatro alvos de prisão expedidos por Alexandre Moraes. Ele foi obrigado a voltar dos Estados Unidos para se entregar à polícia federal. Ao pisar em solo brasileiro, agentes da PF o receberam e confiscaram três passaportes e um celular, assim como os outros três alvos, Marcelo Câmara, Felipe Martins e Rafael Martins. Bernardo Romão continuou preso após sua audiência de custódia. Para o relatório da prisão, o coronel atuava como homem de confiança de Mauro Cid, braço direito de Bolsonaro. A operação Tempos Veritatis descobriu conversas entre ele e Cid, nas quais planejavam a reunião de novembro de 2022. Os vídeos desse evento revelam detalhes do planejamento de um golpe de Estado. De acordo com a Procuradoria-Geral da República, Romão executava tarefas fora do Palácio da Alvorada, que o então ajudante de ordens da Presidência da República não conseguia desempenhar. O coronel também integrava o grupo de elite do Exército Kids Pretos, uma espécie de curso de forças especiais do Exército, que atualmente reúne cerca de 2.500 militares. Bom, esse militar, na verdade, ele acabou sendo solto. O Alexandre de Moraes mandou soltar. Bernardo Romão Corrêa Neto foi solto a mando do ministro Alexandre de Moraes, que concedeu liberdade provisória a ele, um dos alvos da operação da Polícia Federal que investiga Bolsonaro. Ele foi solto sob medidas cautelares, mas o Supremo não desvulgou quais são essas medidas. Quando a operação Tempos Veritatis foi deflagrada, em 8 de fevereiro, ele estava em missão nos Estados Unidos, como eu já disse. E agora surge uma suspeita sobre essa prisão e a sua consequente soltura relativamente rápida. Os investigados pela tentativa de golpe no Brasil temem a delação de um novo militar. E esse militar é exatamente o coronel Romão. Vamos entender por quê. A decisão do ministro do Supremo, Alexandre Moraes, determinar no início do mês a soltura dele, foi vista com desconfiança por militares investigados por tentativa de golpe. O maior receio deles é que Corrêa Neto siga os passos do Mauro Cid e faça a delação. Corrêa Neto estava preso desde 11 de fevereiro, quando retornou dos Estados Unidos, depois de ser um dos alvos da Polícia Federal, como você viu. Ele é apontado como organizador de uma reunião de oficiais e forças especiais do Exército, em 28 de novembro de 2022, para discutir a tentativa de golpe. Na ocasião, ele ocupava o posto de assistente do Comando Militar do Sul. Ele é apontado pelos investigadores como homem de confiança em Mauro Cid. Militares próximos a ele relataram que a soltura do coronel se deu com base nos argumentos de sua defesa. Mas isso não está colando. Na verdade, o que se diz é que ele sabe de muita coisa e está delatando, está cantando alto lá na Polícia Federal. E que logo, logo, a cantoria dele vai resultar, muito provavelmente, em novas operações da Polícia Federal. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo. Música